Quem come sua obra em ti irá conduzir sua palavra Vem cumprir ao Senhor seu medo Se dispôs a mudar a palavra Escuto o que tu farás Ao avançar, te esforçar Avante, prossiga ao alvo marchar Para o prêmio ganhar A coroa alcançar E ao seu mestre divina agradar Por passar, me esquecer Para a frente andar Nos passos, nos salvador Sempre trilhar Considere o lucro como pedaia As pedras como ganho Para o conhecer Não tem mais luz Usando o andar Aprovado por Cristo Em tudo que faz Sua palavra levá Seu amor demonstrar Servi-lo fielmente Até ele voltar Ao avançar Ao avançar Se me esforçar Avante, prossiga ao alvo marchar Para o prêmio ganhar A coroa alcançar A coroa alcançar E ao seu mestre divina agradar Por passar, me esquecer Para a frente andar Nos passos, nos passos, nos salvador O salvador sempre brilhar Considere o lucro como perda E as perdas como ganho Para o conhecer Para o conhecer O avançar A coroa alcançar A coroa alcançar